E se eu te disser que eu transformei o som dessa cafeteira Nessa música do David Guetta Ah, mentira, moleque Tu duvida? Duvido Então fala duvida Duvida Então o que eu fiz? Cortei o som da cafeteira, que vai ser o tema principal Arrastei para um editor de sampler Ajustei o legato Saturei, equalizei um cadim E taquei reverbo Pro baixo eu usei o mesmo som da cafeteira Adicionei harmônicos graves, equalizei, saturei Joguei um kick pesado E fiz um sidechamp para dar aquele movimento Pro clap eu peguei o som daquela gavetinha Que vai a cápsula de café Equalizei, saturei, reverbo e ninja Pro reheat eu usei o som da alavanca E fiz o mesmo procedimento Equalização, saturação e reverbo E o resultado final dessa bagunça aí Foi a música Bad do David Guetta É, podia ter ficado melhor Mas com maneiro